Começamos o nosso giro com notícias do centro-oeste de Minas. Em Formiga, um homem de 31 anos foi detido por suspeita de vender drogas em uma boate. Segundo a polícia militar, uma pessoa informou que o homem frequenta o local para vender drogas para o público da boate. Durante a abordagem, a polícia encontrou no carro dele três buchas de maconha. Os militares foram até a residência do suspeito e encontraram mais tabletes de maconha sem pinos de cocaína e R$ 350,00 de origem suspeita. Também em Formiga, um homem de 56 anos foi detido e multado em quase R$ 3.000,00 após se envolver em um acidente de trânsito na LMG-893, próximo ao balneário Furnastur. De acordo com a ocorrência, um veículo seguia deslocando no sentido balneário Furnastur AMG 050, quando em uma reta, seu condutor de 35 anos foi surpreendido por outro carro que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu na lateral do primeiro automóvel. O motorista do carro, que estava na contramão, apresentava sintomas de embriaguez e, ao realizar o teste do bafômetro, o resultado foi de uma presença de álcool 27 vezes acima do permitido. Na MG 050, em Divinópolis, durante a operação Fecha Companhia, três motoristas foram detidos por dirigir sob efeito de álcool. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os três condutores foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil e tiveram os veículos apreendidos. Os motoristas de 27 anos, 39 anos e 44 anos tiveram ainda suas CNHs recolhidas e responderão na Justiça por crime de trânsito. Também na MG 050, mas desta vez, no município de Capitólio, outro motorista foi detido pela Polícia Militar Rodoviária, também por dirigir alcoolizado. De acordo com os militares, o condutor, ao realizar o teste do bafômetro, foi constatado uma presença 19 vezes superior de álcool do que é permitido. Durante a ocorrência, os policiais observaram ainda que o veículo não estava licenciado e que o condutor estava com a CNH vencida há mais de 30 dias. O homem foi multado, preso e conduzido à delegacia em Piuí. Indo agora para o sul de Minas, em São Sebastião do Paraíso, quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens de 27 e 29 anos sofreram ferimentos leves. Já duas mulheres de 25 e 30 anos tiveram que ser retiradas do veículo, apresentando ferimentos na cabeça e dores no peito e nas costas. As vítimas foram transferidas para a Santa Casa da Cidade pelo SAMU. O motorista do veículo disse que foi fechado na estrada por outro veículo e que, para evitar uma batida, saiu da pista. O motorista do outro carro fugiu sem prestar ajuda. Em boa esperança, um jovem de 21 anos morreu após capotar o carro que conduzia ao tentar fazer uma ultrapassagem. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele freou, mas não conseguiu evitar a batida na traseira de outro veículo. Em seguida, ele ainda atingiu um barranco e capotou. O jovem chegou a ser socorrido e levado para o pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe da vítima, que estava no banco do passageiro, teve escoriações leves. Falando agora de Covid-19, as prefeituras de Passos e de Poços de Caldas retiraram a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Em Poços de Caldas, o uso do acessório continua obrigatório apenas no transporte público, em serviços de saúde e em unidades escolares. Encerramos o nosso giro falando sobre o último sorteio da Mega Sena. O grande sortudo que levou a bolada de R$ 122 milhões fez o jogo em Santos, litoral de São Paulo. Mas outras 267 apostas, 23 delas realizadas em Minas, acertaram a Quina e levarão cerca de R$ 34 mil cada. E dentre os que acertaram a Quina, em Minas Gerais, estão alguns sortudos do Sul e do Centro-Oeste Mineiro. Dentre eles, um de Piuí, um de Passos, um de Alpinópolis, um de Lavras, um de Pouso Alegre e um de Extrema. E aí